Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite cara, apostas dia 6, eu tô gravando aqui sem saber o resultado do dia 5, então não me xingue Nesse vídeo aqui vai ser um approach um pouco diferente, eu vou dar umas arriscadas, umas arriscadas pesadas Então vamos fazer aqui um pré-jogo de cada confronto, rapidinho, das 3 apostas aqui, vou dar uma arriscada, belezinha? É, uma, duas é mais arriscada, uma, muita gente não vai concordar, mas aquela coisa, já tô comprometido dog, tô comprometido Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha se gostar, belezinha, conto muito com o compartilhamento de vocês É nóis, 5k, deixa o like aí, compartilha, quem quiser ajudar, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Assim você ajuda e fortalece o canal. Vamos lá rapaziada, vamos começar aqui, Barcelona e Shakhtar Donetsk Tem que ganhar a Barcelona, tem que ganhar. Cara, o Barcelona tem que se livrar mais rapidamente da Champions possível, entendeu? Nas duas últimas, é um time que tá com pouco elenco e tem muito jogador machucado É, é um jogo aqui que, de verdade, cara, você tem clássico final de semana, você tem muitas dúvidas pro clássico, vai ser outra vez Elenco reduzido, com muita base, com Fermi, Ferran Torres, João Félix de 9 Meu amigo, vai ser aqui, cara, eu vou até falar pro torcedor do Barcelona Por isso que eu não tô nem apostando muito, porque sei lá, pode dar uma zica esse jogo Aqui pro torcedor do Barcelona é o seguinte, amigo É o 3 pontos e acabou Cara, olha, de verdade, eu até esqueci de falar isso É, do jogo lá contra o Bilbao Mano, é muito complicado você cobrar a performance de Gondogan, Romeu, Gavi, Ferran Tônio, Fermi Lopes, cara, olha esse time aqui, velho Cara, aqui você tem que cobrar 3 pontos de qualquer maneira Agora, a performance, que um futebol, a lá Barcelona E o Uau, dá show, bate palma, solta lenço branco, é isso Cara, Bispo, não, não dá, velho Infelizmente, cara, não dá, velho É muito desfalque, já se sabia que o Elenco ia ser reduzido E, cara, aí você perde Lewandowski, Rafinha, Franquito Agora, é um jogo que eu vou estar muito de olho Em Gondogan, não gostou, não tô gostando do futebol do Gondogan Entendeu? Eu achei que o Gondogan tem que ser Tinha que ser um game changer pro Barcelona O cara realmente pra vir e agregar E até agora, cara, é ter ali boas atuações Não tá empenando Mas eu esperava um pouco mais do Gundo E a gente pode... Você pode esperar um pouco mais do Gundo Porque ele pode entregar mais, né, cara? A gente sabe do futebol do Gondogan, né, velho? Então, aí você vê aqui, ó Fai Norte e Lazio Ele vai estrear, hein? Vixe, se não fizer gol, os caras vão me xingar Ele, lê Ele vai estrear na Champions La bestia americana Rapaziada, mas eu... Vocês sabem, sistema defensivo, ele divisa em anos A Lazio também e tal Eu vou aqui de over Aqui, ó Over Total asiático, tá, ó Total asiático 3.0 Pagando 2 reais Over 3.0 Se sair 3 gols Aposta é anulada Seu dinheiro retorna Se sair mais de 3 gols Ganhamos Se sair de 2 gols pra baixo Perdemos Rapaziada, até falar em perdemos Ó, vamos apostar com responsabilidade Valores humildes, tá? Valores humildes É muito bom deixar claro Entendeu? Aposte com responsabilidade, entendeu? Se você tá vendendo a janta pra apostar Você não aposta, entendeu? Não aposta Literalmente, aposta um dinheirinho separado Um lazer Daquela emoçãozinha a mais E só, entendeu? Pelo amor de Deus Não vão se enrolar, não Aqui é só um hobby Uma diversão Juta aposta aqui Um negócio Um lazer Belezinha? Não é querendo mandar como vocês vivem, não Mas cuidado Então, cara Over 3.0 3 gols Se sair 3 gols Anula Total asiático, tá, gente? Cuidado aí, ó Total asiático Belezinha? Contando aí Com a participação Pela participação aí Da labeste Vamos lá É Master City Young Boys Ai, minha cara, né, rapaziada? Ai, minha cara É Assim, né, mano? Não tá nas apostas Celtic, Atlético e Madrid Seu equipe da qualquer coisa E o Castle e Borussia Dortmund O Super New Castle voltou? Vou confiar no Super New Castle Tá aqui, ó Handicap asiático E o Castle menos 1.0 Pagando 2 Pagando 2 reais Ou seja Se o New Castle ganhar o jogo De um gol de diferença Aposta nula Pra essa aposta ganhar O New Castle precisa de ganhar De mais de um gol de diferença Se o New Castle ganhar por um gol de diferença Aposta nula Seu dinheiro retorna Se ganhar por dois gols de diferença Ou mais A gente ganha Não gosto muito do sistema defensivo Do Borussia Dortmund Atualmente Principalmente com o Kahn Eu acho os laterais Eu acho que o Hummels Pode sofrer com a intensidade A movimentação Dos homens de frente Do New Castle O New Castle vem goleando Vem confiança Gordon muito bem Aí vai vir Almiron Eu acho que o Isaac Deve retornar pra esse jogo Meio campo tá muito encaixado E cara Você ter ali Kahn Eu acho que ele vai vir com três volantes O Tessit Duvido muito que ele vai vir com o Marco Reus Ali no meio campo Se ele vier Vou ficar muito feliz Entendeu? Aí você vem Eu acho que ele vai vir com Mesmo assim Kahn E Félix Emeixa Contra Longstaff Guimarães E Joel e teu amigo A chance de você ter um mid-gap aí É muito grande Então eu vou de New Castle Menos 1.0 Belezinha? Paris Saint-Germain E Milan Caraca Nossa Peço perdão Paris Saint-Germain E Milan Eu vou no Paris Saint-Germain 1.70 E vou esperar no ao vivo Pra pegar 1.80 Cara O Gart volta Estão testando aí Um 4-4-2 Bem ofensivo Lincanguim Barcola É Gonçalo Ramos e Gonçalo Ramos e Guimbapé na frente Cara O Luiz Henrique Ele tá procurando o time Ainda é um time em construção O PSG O pessoal não entende Ainda é um time em construção Ele tá Obviamente ele sabe Que ele precisa muito mais De se defender Contra o Milan Pontas O Rafael Leão Ele precisa se preocupar com isso E eu conto também Com o PSG Que quando vem Quando vem na pegada Champions League É um time que Vem um pouco mais aceso Mbappé e tudo mais Eu acho que o Paris Saint-Germain Ganha do Milan E um empate aqui Já seria tenebroso Aliás Milan Empatou com o Diogo Empatou com o Borussia Um empate Que não serve pra ninguém A verdade é essa Um empate Que não serve pra ninguém Serve um pouco mais Pro PSG Leipzig Estrela Vermelha No Leipzig Deve ganhar esse jogo Mas o Estrela Vermelha É um time que Pode dar uma dificuldade Mas o Leipzig O Leipzig Deve ganhar Antwerp e Porto Cara Esse jogo aqui Eu acho que deve ter gols E eu apostaria no Porto Mas o Porto também Tá um pouco desfalcado E tudo mais Sei lá cara Eu não gosto também De muito Achei que Vestiram um pouco Na janela Mas eu acho o Porto Favorito Essas três Newcastle menos 1.0 Handicap asiático Over 3.0 Asiático Final de Lazio E o PSG Ganhando Se eu ganhar as três Ó Vou dividir hein Tamo junto É nóis Valeu Falou